E o morador de rua Givaldo Alves pediu desculpas após entrevistas sobre relação com a mulher do personal e diz se sentir envergonhado. O morador de rua, que foi flagrado mantendo relações íntimas com a esposa de um personal trainer em Planaltina, no Distrito Federal, pediu perdão a todas as mulheres após os relatos que deu em entrevistas sobre o caso. Segundo Givaldo Alves, descrever as cenas da relação íntima com a mulher, cujo laudo médico comprovou sua bipolaridade, foi um ato infeliz. Abre aspas. Esta infelicidade que eu tive ao descrever os fatos sem mudar nada foi uma coisa muito feia. Me sinto envergonhado e gostaria de pedir desculpas. Primeiramente a ela, as meninas da minha família, minha mãe e depois a todas vocês. Fecha aspas, disse ele. Durante a nova entrevista, o homem de 48 anos afirmou ainda que não costuma expor as suas intimidades nem para amigos. Abre aspas. Eu fui infeliz mesmo ao relatar um fato que eu poderia ter ponderado. Eu não soube conciliar as coisas do jeito correto. Se puder me perdoar, principalmente ela e todos que me julgam. Fecha aspas, falou Givaldo. O laudo médico de Sandra, a mulher que foi flagrada pelo marido tendo relações com Givaldo, foi divulgado nesta semana. Segundo o portal Isto É, o laudo relatou que a mulher tem histórico de doenças psíquicas e não possuía condições de falar sobre o que aconteceu entre ela e o mendigo. O documento foi solicitado pelo juiz na última quinta-feira, dia 24 de março, para comprovar que a mulher não poderia comparecer nas audiências. Segundo o laudo, a mulher do personal teve alucinações e delírios. Ainda de acordo com o documento, ela apresenta transtornos psicológicos desde o ano de 2017. O documento mostra ainda o seu histórico mental e até um indicativo para internação. O relatório diz que a mulher teria comportamentos inadequados, falso reconhecimento, doação de pertences, resistência em se vestir, entre outras características. Enfim, comprovando que Sandra Mara Fernandes possui, então, uma certa insuficiência mental. E na sua opinião, você concorda com o pedido de desculpas de Givaldo Alves? Responda aqui nos comentários, aproveite para se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Lembrando que o seu comentário e a sua curtida ajuda bastante o nosso trabalho. Assista também a outros vídeos aqui do canal. Voltaremos em breve com mais informações. Eu fui muito mal, mas é uma coisa que está feita e espero não ser subjugado aí pela minha incapacidade de raciocinar. Transcrição e Legendas Pedro Negri